A CIDADE NO BRASIL Se estava escrito lá no céu, vamos pagar pra ver Se temos a lua de mel, pro nosso bel prazer Pois é Veja, Deus escreve tudo certo em linhas tortas, pode crer E pra confundir o sábio, ele escolheu eu e você Somos loucos de amor, que nasceram pro outro Deixe estar, tem sempre alguém pra criticar Ei, pra quem é contra a nossa linda união, faça o favor Vem, atire a primeira pedra, já que você nunca errou Ou se cale pra sempre, porque daqui pra frente É nóis Acordei confuso, sem saber como explicar Era só amizade até a gente se tocar assim Até ontem eram dois amigos festejando Hoje somos um casal feliz que está se amando Se estava escrito lá no céu, vamos pagar pra ver Se temos a lua de mel, pro nosso bel prazer Pois é Veja, Deus escreve tudo certo em linhas tortas, pode crer E pra confundir o sábio, ele escolheu eu e você Somos loucos de amor, que nasceram pro outro Deixe estar, tem sempre alguém pra criticar Ei, pra quem é contra a nossa linda união, faça o favor Vem, atire a primeira pedra, já que você nunca errou Ou se cale pra sempre, porque daqui pra frente É nóis E vou unir a nossa voz Veja, Deus escreve tudo certo em linhas tortas, pode crer E pra confundir o sábio, ele escolheu eu e você Somos loucos de amor, que nasceram pro outro Deixe estar, tem sempre alguém pra criticar Ei, pra quem é contra a nossa linda união, faça o favor Vem, atire a primeira pedra, já que você nunca errou Ou se cale pra sempre, porque daqui pra frente É nóis Tchau